A Alemanha venceu por 3 a 2 a Austrália nesta segunda-feira em sua estreia na Copa das Confederações da Rússia em Sochi. A nova geração comandada pelo técnico Joaquim Love mostrou poder ofensivo, mas pecou pelos erros na defesa. Assim como tem sido rotina neste início do torneio, a video-arbitragem voltou a ser usada, desta vez no segundo gol da Austrália. Ela já havia sido utilizada para validar ou anular três lances de gols nos três primeiros jogos. Com a vitória por 3 a 2, os alemães se unem na liderança do grupo B ao Chile, que no domingo venceu por 2 a 0 a seleção de camarões. Os dois líderes se enfrentam nesta quinta-feira, mesmo dia em que os camaroneses encaram os australianos.